Eu estou aqui para falar para vocês uma palestra que a gente deu o nome de como que eu consegui ganhar dinheiro aplicando gamificação no mercado de varejo. Por que foi colocado esse nome? Na verdade esse nome foi até o meu amigo Francesco, que é um dos fundadores aqui da Campus Party. Nós falamos sobre esse movimento que está acontecendo de gamificação e tal. E ele falou assim, cara, muito legal, mas como é que faz isso na prática? Como é que faz isso acontecer na prática e isso fazer com que de fato vire dinheiro depois? Porque a gamificação é muito legal, mas a gente precisa de ter um resultado. E quando a gente fala de um... Aqui a gente vai aprender muita coisa a respeito de fazer pesquisas científicas, trabalhar com a questão do aprendizado e tal, mas tem uma hora que a gente precisa ganhar dinheiro. Todo mundo concorda? Então, como fazer tudo isso que a gente aprende aqui, se tornar resultado financeiro depois? Então, essa era a minha grande busca. E aí o seguinte, eu trouxe aqui para vocês, essa daqui é a minha equipe. Deixa eu ver se tem a... Ah, essa aqui é a minha equipe, nós somos do Brazuca Group. A Brazuca, o que é a Brazuca? A Brazuca desde 2007 é um escritório de comunicação visual, de identidade visual, de design e tal. Então, o que a Brazuca faz? Bom, a Brazuca, ela sempre trabalhou com o belo, né? De criar marcas, nomes, criar papelaria, produtos, manual de marca. Toda essa parte visual, sempre a gente trabalhou muito legal. Então, isso aí de 2007 para cá foi o que foi dando dinheiro para a gente. Foi isso que foi acontecendo. E aí, muitas coisas voltadas para a embalagem, sempre trabalhando no mercado de varejo. A gente está lá em Brasília. E Brasília é o seguinte, não tem muitas indústrias. Quase não tem indústria. Então, o mercado, o comércio lá é muito forte. Então, sempre a gente atacou essa área, trabalhando com essa questão de branding, trabalhando com criação de lojas, desde a parte da arquitetura, até os produtos que essas lojas vão vender. E sempre a gente conseguiu ganhar dinheiro com isso daqui. Só, galera, que começou a acontecer um movimento no mercado, que era o nosso mercado, o mercado que a gente estava muito acostumado a trabalhar com ele, muito acostumado a pilotar ele e falar assim, cara, eu tenho certeza que a gente fazendo o que a gente está fazendo vai dar bom, todo mundo tem grana, todo mundo tem salário, dá tudo certinho. Só que com aquelas crises que aconteceram no Brasil, o que acontece? Primeira coisa que acontece, as pessoas ficam com medo de gastar dinheiro. Elas ficam com medo de ir lá na concessionária e comprar um carro, porque ela não sabe se ela vai dar conta de pagar. Ela fica com medo de ir lá e fazer umas boas compras, viajar e tal, porque, poxa, será que no mês que vem eu tenho emprego ou não? Nessas horas, o que acontece? A gente começou a perceber como agência que alguma coisa errada estava acontecendo. O que eram as coisas erradas que aconteciam? A gente ia no nosso cliente para poder falar sobre a próxima campanha do próximo mês, e esse cara estava desanimado, porque a campanha do mês passado não vendeu tão bem. E aí, o que a gente faz como agência, como a galera que está ali provendo a comunicação, a fim de que esse cara venha vender os produtos dele? O que a gente faz? Em vez da gente ficar se lamentando, dizendo, poxa, eu estou fazendo o meu melhor aqui, olha essas peças que bonitas, a gente está ganhando prêmio, olha que legal, prêmio por conta de campanhas de marketing e tal, mas e aí, cadê o dinheiro no caixa? Essa era a grande pergunta. E antes que o nosso cliente chegasse na gente e falasse assim, ó, cara, tem um problema aqui, alguma coisa está acontecendo e não é comunicação, porque comunicação a gente está fazendo, o que a gente pode fazer? E aí, antes dele fazer isso, o que a gente foi fazer? Colocar no papel, colocar aqui, ó, vamos olhar aqui o que a gente está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado. E uma coisa que a gente percebeu é um problema. Qual que era o problema? É um problema, galera, que existe até hoje no mercado de comunicação, no mercado de varejo em si, aqui em São Paulo, lá em Brasília, em todos os lugares. Nós temos, estamos com problemas com baixas vendas, né, o mercado está sofrendo muito com esses altos e baixos, e um problema mais sério ainda, é que as empresas, elas acabaram ficando sem diferencial competitivo. O que é um diferencial competitivo? Você vai na loja, você vai no shopping, e só tem dois assuntos, ou vai ser uma data sazonal, ou vai ser uma liquidação. Basicamente, se você for no shopping hoje, você vai ouvir falar, ou sobre a próxima grande festa que vai ter aí, dia das mães, depois dia dos pais, dia dos namorados, aí o shopping fica todo bonito, né, para te receber e tal. E o mercado fala muito isso, e quando o mercado não está falando sobre essas datas sazonais, ele está falando sobre o quê? Preço. Ele está baixando o preço para poder te atrair, para tu ir lá e comprar. E aí é o seguinte, se todo mundo faz a mesma coisa, o que que faz uma diferença para você ir em uma loja ou outra? Sendo que, se você quiser um tênis da Nike, por exemplo, você só tem uma loja para achar esse tênis? Se você quiser uma camisa da Reserva, ou qualquer outra marca que você gosta, só tem uma loja para ir atrás? Não. Você tem hoje, só em São Paulo, você tem shoppings de todos os níveis, de todas as formas que você quiser. Se você quiser um shopping que tenha um cinema melhor, uma praça de alimentação melhor, ou seja, você vai buscar pelo que é bom para você. não pelo que é bom para a marca, para falar assim, ah, não, vou lá porque eu sempre compro naquela loja. Não tem mais isso. Você, às vezes, compra até na internet porque é mais cômodo para você. Então, quando nós começamos a perceber esse movimento, que não estava mais na marca, não estava mais na pessoa que estava fazendo a comunicação, mas estava nas pessoas que estavam comprando, aí subiu uma anteninha. Cara, tem uma coisa aqui e a gente vai ter que descobrir. E aí, eu estava nos Estados Unidos, lá na NRF, que é uma feira gigante de varejo, eu sempre vou para lá, e aí, a tela fica preta, ah, não, volta. Aí, eu participei de uma palestra com esse cara aqui, Neil. E esse cara, ele escreveu esse livro, o livro dele é Hooked. Ele fala sobre o comportamento do consumidor, tá? Ele fala basicamente sobre como que você constrói gatilhos acionáveis para o seu cliente, a galera que você está atendendo, a galera que você está fazendo, é, vivendo para ele praticamente, como você cria gatilhos acionáveis para que você construa uma relação com esse cliente. E aí, foi muito legal. Na hora que eu estava nessa palestra, eu já tinha todo esse cenário, esse desenho, que eu mostrei para vocês antes. Ó, eu, por mais que eu faço peça bonitinha, meu cliente não está vendendo. Por mais que eu faço, por mais que eu tenha uma agência que ganha prêmio, meu cliente está reclamando de venda. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eu acho que esse cara está certo, e eu estou errado. Eu comecei a o quê? Começar a, a pensar de uma forma diferente, é basicamente virar a tua mesa. Você estava em uma zona de conforto, na tua empresa, onde tudo dava certo. E aí, passa a dar errado. Muitos caras, sabe o que que faz? Muitos donos de empresa, eles simplesmente quebram e reclamam da crise, reclamam do mercado, reclamam de tudo. Eu não. Falei assim, cara, eu vou trazer essa culpa para mim, vou virar essa mesa, eu vou saber o que estão pensando aí fora. E foi a hora que eu descobri esse cara aqui. Logo, pouco tempo depois, ainda fazendo essa busca por comportamento consumidor, como que o cara compra, por que que o cara compra e tal, eu descobri esse outro cara aqui, Yucaichal. O Yucaichal, o que que ele fez? Ele, ele desenhou um framework que ele fala sobre como que as pessoas funcionam. É um framework que fala sobre, são gatilhos que fazem com que você, vocês aí, dê o próximo passo em direção a algo que vocês querem. E que eu quero também. É basicamente isso. Esse framework abriu minha cabeça totalmente, porque esse cara aqui falou, ó, tem alguma coisa acontecendo, você tem que prestar atenção nas pessoas. E esse cara aqui me ensinou, ó, as pessoas funcionam dessa forma e dessa forma, se você prestar atenção nisso e nisso e nisso, você vai começar a vender mais para elas, você vai iniciar um processo muito mais próximo. E aí, eu falei, cara, eu acho que é bem nesse lugar que a gente tem que ir. O que que eu fiz? Peguei a minha empresa, a minha agência e falei para a galera assim, galera, é o seguinte, é, a partir desse momento, eu, Ângelo, eu saio da frente da empresa, vocês cuidam da empresa de comunicação, da agência e tal, e eu vou para o mundo aprender com esses caras aqui o que que eles estão fazendo, para quando eu voltar, eu voltar com alguma solução que eu vou fazer aquele cliente que não está vendendo, vender mais. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a estudar o que a gente chamou, o que a gente deu o nome aqui de gamificação, para esse painel, gamificação, ela existe desde que o mundo é mundo, tá? Não foi a gente que inventou, você vai escutar gamificação em todo canto, você vai ouvir falar nesse palco aqui sobre gamificação na área de ensino, você vai ouvir gamificação na área de vendas, você vai ouvir gamificação em tudo que você imaginar, vai ter alguma coisa voltada para gamificação. mas eu queria saber assim, o que que era gamificação para poder saber se isso realmente resolveria o meu problema. E a gamificação do inglês é a prática de aplicar mecânicas de jogos em diversas áreas do conhecimento ou dos negócios ou da saúde ou da vida social, são técnicas de jogos em áreas que não são jogos. Então, toda vez que você escutar sobre gamificação, não é um jogo, tá? São técnicas, técnicas de jogos aplicadas em algum sistema e é essas técnicas que vai fazer com que a pessoa performe melhor, tá? Então, o que que eu queria? Eu queria engajar, despertar a curiosidade dos jogadores, desafiar, recompensar, fazer com que houvesse uma empatia entre a pessoa que está provendo os gatilhos e a pessoa que está acionando os gatilhos. A minha ideia era basicamente essa, usar essas táticas. E aí, eu descobri esse framework que foi feito por aquele taiwanês lá, aquele do olhinho puxado. Esse aqui foi o framework que ele desenhou, esse framework que se chama Octalysis. Cara, tem muita coisa na internet sobre Octalysis, muita coisa. Se você gosta desse tema, eu acho que é uma coisa bacana para você falar assim, ó, eu vou estudar um pouquinho disso daqui e eu vou aplicar na minha área. Porque, ó, pode ter certeza, não importa qual que é a área de vocês, esse framework serve para vocês. Mas vamos colocar aqui, falar um pouquinho sobre esse framework. Ele tem aqui, ó, o significado épico. Significado épico são aquelas ações que acontecem em um lugar localmente e ela tem um impacto global. Uma ação, significado épico, é algo que acontece local que tem impacto global. Vamos levar para o jogo, apesar de não ser jogo, só para eu explicar mais ou menos para vocês porque que é uma técnica de jogos, beleza? Alguém aqui já jogou SimCity? Você começa com uma cidade completa? Não. Você começa com um terreno e eles te dão uma casa ou duas ou três e aí você começa com aquilo ali. Eu sou, gosto muito de SimCity Building e minha cidade lá está mó tecnológica e eu comecei com um barraquinho. Essa técnica é o seguinte, é como se fosse o cara que ele é o deus daquele negócio. Ele começa de pouquinho e ele vê evolução e ele se sente bem em ver a evolução. Ele se sente bem quando ele vê todo aquele ecossistema se formando. Isso está dentro de nós aqui. Alguns afloram mais isso e outros menos, mas isso está dentro de nós. Então, o significado épico ele faz isso, ele faz com que a gente dê o próximo passo para poder construir algo e eu vou mostrar para vocês depois como ele se aplica na prática, tá? Empoderamento e feedback. Tudo que você fica mais inteligente, mais informado, mais capaz através de um feedback que estão te dando, por exemplo, tem uma coisa de empoderamento e feedback que é muito legal, gamificado, que vocês podem me ajudar. Essa palestra aqui no final, ela vai ser boa ou ela vai ser ruim? O que você tem que fazer para você me dar um feedback? Vai lá no aplicativo e coloca se ela foi boa ou se ela foi ruim. Esse feedback, ele é interessante para eu me empoderar. Se ela foi ruim, eu vou ter que melhorar. Se ela foi boa, eu vou falar assim, poxa, muito legal, posso continuar nessa linha e agora eu vou passar para onde? Para o próximo nível. o próximo nível também é a gamificação. Vocês estão conseguindo pegar a ideia? Então, influência e pertencimento. Influência e pertencimento acontece na nossa vida em toda hora. Toda hora. Ó, quem está atrás dessa parede que não tem o badge da área fechada, não pertence a essa galera que está aqui. A gente que tem o badge dessa área fechada, pertence ao outro lado de lá. Entendeu? Então, todas as vezes que você coloca níveis diferentes nas interações, você causa uma aproximação ou uma vontade de chegar até aquele lugar. Então, é um influência, é, influência e pertencimento. Imprevisibilidade, curiosidade. Essa é muito legal, muito legal mesmo. O que que faz cada um de vocês ir lá na frente do, ir lá na frente da TV, ligar o Netflix e falar assim, hoje eu vou assistir só um episódio da minha série. Aí daqui a pouco, você já está no terceiro. O que faz isso acontecer? Todo final de episódio tem o quê? Tem um, 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 aquela cena que vai falar, caraca, velho, eu tenho que ver a próxima. Eu não posso, eu não posso deixar de ver isso daqui. Rapaz, deixa eu beber só uma água aqui rapidinho. Então, o que que faz? É aquela cena que você fala, cara, agora eu tenho que ver, cara, Game of Thrones, rapaz, você não consegue assistir um episódio e é o quê? São técnicas de jogos aplicadas em áreas que não são jogos. Eu estou assistindo um filme, não estou jogando. imprevisibilidade, curiosidade. Aí tem a perda e rejeição, tem eficaz e impaciência, a escassez e impaciência, propriedade e possessão, desenvolvimento e realização, são técnicas. E se você aprende cada uma delas, você consegue fazer com que o seu público chegue mais perto de você. Bom, Ângelo, beleza. E aí, como que você usou isso para poder realmente fazer com que isso se transformasse em dinheiro? como usar gamificação para gerar vendas e fidelidade ao meu negócio? Isso aqui é o que o meu cliente falava para mim. E aí, eu falei, ó, então, vamos usar aquelas motivações que a gente aprendeu para poder gerar desafios e engajamento. Aí, pensa comigo, eu não sei se vocês conhecem essa marca Reserva, vocês conhecem? A Reserva, ela tem um negócio que é o seguinte, todo produto que elas vendem, que eles vendem dentro da loja, qualquer produto, você compra o produto e eles doam cinco pratos de comida para alguém que precisa, certo? E aí, você pode achar, ah, pô, legal, mas isso dá resultado? Gente, eles já doaram 25 milhões de pratos de comida. Será que eles venderam camisa, tênis? Será que eles venderam? Venderam muito, né? 25 milhões de pratos de comida, então, eles doaram muita coisa porque eles venderam muito. Olha o que eles estão usando aqui, ó, significado épico. O que é o significado épico que eu falei? São ações que você faz local e que você tem um impacto global. Então, todas as vezes que você vai lá na Reserva e paga 400 reais numa camisa polo, você se sente feliz porque você está se agradando, mas você se sente feliz também porque na camiseta tem essa etiqueta aqui, ó, eu não sou um produto, eu sou cinco pratos de comida. Não é legal? Eles estão usando gamificação para poder usar no varejo. Bom, e quando você precisa de uma passagem, no meu caso, por exemplo, Brasília e São Paulo, beleza? Brasília e São Paulo, 150 reais e de volta, é barato? Barato, não é? Mas aí aparece, ó, Resta apenas um assento disponível. Quantos assentos eu estou precisando? O meu. O que eu faço na hora? 150 reais, meu amigo. Tira a carteira do bolso e compro na hora. É ou não é? Por quê? Porque eu não posso perder essa oportunidade. Isso daqui é o quê? Escassez e eles geram impaciência. Eu tenho que comprar agora. então, só em eu estar trabalhando com a história da escassez, eu vou vender mais justamente por conta disso. Então, essa aqui é mais uma técnica que nós usamos. Agora, uma área que não é comercial, tá? Alguém aqui fez judô, karatê, alguma coisa assim, ó, tem uma galera aqui. Imagine só, quando você entra no karatê, você tá em qual faixa? Branca. A faixa preta tá distante de você, não tá? Há cinco anos. Só que, o que que acontece? Pra você não desanimar, porque a faixa preta tá há cinco anos de você, o que que você faz? Você troca de faixa de três em três, quatro em quatro, seis em seis, não sei. Você vai trocando de faixa pra quê? Pra que você tenha pequenas celebrações e essas celebrações no seu cérebro mostram o que que você tá acontecendo. não só você tá passando pra uma uma grade diferente, um nível diferente, mas você tá o quê? Se desenvolvendo, você percebe a sua evolução. Isso acontece na nossa escola, quando a gente tá na primeira série, segunda série, e aí, meus filhos, eu sou pai de multidões, eu tenho três filhos. Um de dezesseis, outro de catorze e outro de dez. E lá na escola, eles fizeram um negócio muito legal, que é o seguinte, a pré-escola tá no andar de baixo, aí depois o ensino médio no meio e ali, seria ali o primeiro, segundo, terceiro ano, ali em cima. Então, todo mundo quer subir aquela escada, só que eles não deixam subir, porque ali é de quem? É dos grandes, né? E a pessoa fica com vontade de ser grande pra ela poder subir as escadas. Isso também é gamificação, isso também motiva a criança a querer dar o próximo passo pra poder chegar no nível seguinte. Bom, outra ação que aconteceu no varejo, muito legal, eu tive a oportunidade de dar uma palestra parecida com essa, com o gerente de marketing do McDonald's pra falar justamente sobre essa ação. Foi muito legal, que era o seguinte, era a monópole, né? Aqui ela chegou, acho que aqui ela chegou com o nome de milionária, alguma coisa assim. Oi? Banco Imobiliário, chegou aqui como Banco Imobiliário, lá fora era monópole, acho que na América Latina chegou milionário. E aí, o que que acontece? Você ia no McDonald's, ganhava uma tarjetinha e você tinha que, ir montando um jogo da vida ali. Na hora que você terminava de montar, você ganhava alguma coisa. E aqui, você nunca sabia se atrás de cada uma dessas etiquetinhas aqui, atrás de cada uma dessas etiquetinhas aqui, são três aqui, tinha ou um prêmio instantâneo ou uma jogada do tabuleiro. Então, o que que faz? Todo produto vinha com três etiquetas. Se você está jogando, o que que você faz? Às vezes você pede uma batata a mais, às vezes você pede um sorvete a mais, só para poder ganhar etiquetinha, para poder completar aquilo. Isso acontece no álbum de figurinha, isso acontece em todos os lugares. E agora, cada vez mais, depois disso aqui, vocês vão ficar mais ligados o que que está acontecendo na gamificação. Bom, aí, como saber se a minha empresa, se a minha loja, isso aí, foi o meu cliente me falando, tá? Aqui eu estou falando para vocês como que eu transformei isso em resultado financeiro. Mas, pensa só, o meu cliente, depois de ver tudo isso, ele falou assim, Ângelo, beleza, e aí, na minha, como que eu faço? Na minha, por que que isso daí vai dar certo para mim? Aí eu fiz uma pergunta que é o seguinte, vamos descobrir o nível de relacionamento que você tem com seu cliente primeiro, porque toda vez que a gente se relaciona de forma social com o nosso cliente, a gente tem que trazer alguns dados dele, e eu quero saber se você tem dados dos seus clientes, beleza? Aí eu fiz uma pergunta para ele assim, eu tenho cinco ingressos do Circo de Soleil, para premiar seus cinco melhores clientes, falei para ele, ele era gerente de marketing de um shopping, tá? O cara aqui, né, tem que entender tudo ali naquele ecossistema. E aí eu falei, mas você só tem cinquenta segundos para me dizer quem são. Então eu tinha cinco ingressos do Circo de Soleil, só que ele só tinha cinquenta segundos para me dizer quem eram os cinco melhores clientes que compravam no shopping. E aí, cara, ele não ganhou. Eu coloquei uma escassez para ele, porque eu não queria deixar ele ter duas horas e meia. Então eu falei cinquenta segundos porque eu falei, cara, sabe o que acontece? Às vezes a gente reclama do nosso cliente, fala que o nosso cliente não é fiel, não sei o quê, não sei o quê, mas olha aqui, o relacionamento ele é recíproco. Geralmente eu falo para o meu cliente que os dois lados ele tem que se engajar para ser percebido. E aí, o meu cliente, o que ele faz? Travou aqui? Travou, irmão? Ah, não. Ah, tá. Às vezes é difícil de perceber a distância que a gente está do nosso cliente. E aí, eu levo lá para aquele momento onde eu estava só fazendo peça bonita e mandando, fazendo campanha nova, campanha nova, campanha nova. O meu cliente estava só se distanciando de mim e eu fazendo peça bonita achando que eu estava arrasando, viu? E aí, só na hora que eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que mudar a história foi quando começou a dar um resultado. E aí, acho que é a bateria aqui. Dá um enter aí, irmão, por favor. Acho que é a bateria, será? Tá. Deixa eu ver se... Volta um. É, esse próximo mesmo. Tá. Eu estava nos Estados Unidos no ano de 2016 e aí eu escutei o Jack Dorsey, que é o dono do... É o cara que fez o Twitter, né? Vocês conhecem, né? Não sei se ele já veio aqui na Campus Party, mas ele é esse cara. Oi? Ah, tá. Pode ser isso. Eu estava apontando para a tela. Eu estava apontando e aí, ó, ele me deu uma ideia, esse cara, sem eu conversar com ele, porque ele estava num palco e o palco era bem distante, mas ele estava falando sobre a Square, que é uma plataforma que ele criou para facilitar pagamentos em empresas de varejo. Como eu gosto muito da história do varejo, eu falei, pô, vou escutar a palestra desse cara aí para eu poder saber o que eu posso fazer. e aí, ele estava falando justamente sobre o recibo, aquele recibo que a gente pega depois que a gente compra. Ele falou assim, ó, se víssemos o recibo como um meio de comunicação, um produto, um produto em si mesmo, as pessoas realmente querem levar para casa e tornaram-se interativo. O que acontece? Na hora que eu ouvi isso dele, eu falei assim, cara, realmente ele está certo, porque você já viu depois que você compra, tem um lixinho embaixo aqui dizendo assim, joga o seu recibo aqui no lixo? Nunca viu, né? Por quê? Porque a gente leva o recibo para casa. A gente pode não usar para nada, mas a gente sempre pega o recibo, joga dentro do carro, você não joga ele fora ali na loja na hora. Até porque muitas vezes você pode trocar o produto e tal, então tem essa parada. E aí, ele começou a trabalhar a startup dele baseada em fazer bons recibos, recibos que serviam para alguma coisa. E aí, o seguinte, eu falei assim, pô, e se a gente criasse uma forma de transformar o recibo e uma chave que abre uma porta de relacionamento entre o cliente e o lojista. Será que vai dar certo? A minha hipótese era essa. E aí, eu peguei e falei assim, cara, eu vou, agora que eu sou um cara de tech, comecei a estudar tech, isso no começo de 2016, quando eu participei dessa palestra lá na NRF, e eu falei assim, cara, a nossa empresa ela tem que ir para o lado da tecnologia, porque peça bonita ela não, peça bonita ela não vende mais. Sabe, tem muita gente fazendo peça bonita de campanha e está muito legal e tal, mas não vende mais, então tem que fazer outra coisa. E aí, eu comecei a investir em uma plataforma, que era uma plataforma de gamificação para ambientes comerciais. Eu falei, pô, eu vou, eu vou usar essa ideia do recibo para poder fazer alguma coisa e a pessoa ganhar por comprar naquela loja. Então, eu tinha uma hipótese. A hipótese era, se eu criar uma plataforma onde eu coloco desafios para o cliente em um dashboard e para ele jogar em vez das figurinhas do McDonald's, em vez dessas coisas, eu entrego o próprio recibo dele, serve para poder ele ir colocando pontos e trabalhando dentro da plataforma, talvez eu consiga trazer esse cara para perto de mim. E aí, eu rodei esse experimento, como é que eu fiz? Eu fui em empresas de alimentação que eu achava que era legal. Nesse momento, a nossa empresa que ela é a Gamificam e ela já tinha uma ideia boa, então a gente foi pego por uma aceleradora a Ace, que é a maior aceleradora da América Latina. Eles olharam para a gente e falaram, pô, esses caras estão fazendo algo diferente, então acho que eu vou apostar nesses caras aí. Colocaram a gente em aceleração e depois de a gente fazer muita pesquisa perguntando assim, e aí cara, por que você compra? Como que você compra? O que faz você voltar numa loja? E tal, fizemos muitas pesquisas mesmo, nós descobrimos que seria interessante a gente gerar benefícios para que o cara voltasse na loja, ele tinha que se sentir muito motivado para voltar e comprar de novo. Então, depois de oito semanas, nós criamos essa plataforma e essa plataforma o que ela fazia? Você ia na lanchonete, por exemplo, comprava o seu hambúrguer e aí um real valia um ponto, era como se fosse um clube de vantagens white label, o cara colocava a cara da lanchonete dele. E aí o seguinte, quando ele abria a plataforma, tinha vários desafios lá, compre cinco Coca-Colas e ganhe alguma coisa, ou então venha três dias seguidos na semana e ganhe outra coisa, tinha todo um relacionamento. E aí, onde eu falo que eu virei minha mesa? Eu falei assim, parte do que você me pagaria para poder eu fazer peça bonita, não me paga, devolve para o teu cliente. Então, quanto você vai devolver para o seu cliente? Aí ele falou assim, cara, esse cara aqui mesmo, especificamente, ele falou, eu vou devolver 15% de volta de tudo que ele comprar. Falei, pô, beleza, vai dar para rodar meu experimento de boa. Eu chego na loja e falo, cara, se você comprar 100 reais, 15 volta em pontos que você troca por produtos, na hora, pareceu bom para o cliente, o cliente falou, pô, legal, vou fazer isso. E aí, olha que coisa legal, nosso experimento, em duas semanas apenas, nós tivemos 248 usuários, 139 notas cadastradas e mais ou menos 1.421 reais para devolver para o cliente, era um cashback. E aí a gente percebeu, a gente conseguiu, a gente tinha uma ideia de detectar uma recorrente, de pelo menos 50%, 50% das pessoas que ganhassem, elas iam voltar para poder pegar o prêmio dela. A ideia era essa. E aí, depois de, depois do experimento rodado, nós rodamos mais dois meses para poder firmar os resultados. Pô, será que as pessoas querem mesmo? Será que dá certo mesmo? Olha lá, nós tínhamos 2.262 pessoas jogando, ou seja, pessoas que usaram o recibo delas para poder entrar num jogo dentro da loja, mais ou menos 10 mil notas cadastradas, e a gente tinha um equivalente de meio milhão de reais colocado dentro da plataforma. Parte disso sendo devolvido para o cliente. Então, poxa, gerou uma ideia, pô, isso aí pode ser legal, hein? Esse negócio de gamificar o processo de compra pode ser interessante. E aí, nós começamos a validar mais, apresentar para mais clientes, transformar um software em realmente um software de relacionamento, e a gente começou a perceber que realmente tinha uma vantagem para o cliente. Então, para poder mostrar para vocês a ideia de game mesmo, de como que se transformou num game, a ideia foi essa aqui, o cara comprava, ele iniciava o game, validava a participação dele, ganhava um dashboard para poder ele ver o que ele tinha que fazer para ele poder ganhar, e aí ele acumulava valores, esses valores geravam recompensas, aí, essas recompensas traziam uma segmentação incrível. Porque, imagine só, se eu tenho 10 mil notas cadastradas dentro do meu sistema, certo? E a gente cadastra elas batendo no QR Codezinho, não sei se eu tenho uma nota aqui, tem. Esse QR Code aqui, tem muitas informações nele, então imagine, 10 mil notas colocadas dentro do sistema, onde eu sabia, o que o cara compra, que hora que ele compra, se esse cara, ele volta no shopping, compra de novo, se ele não volta, eu tinha muitas informações, e essas informações, em vez de eu simplesmente entregar para o meu cliente em uma tabela de Excel, eu comecei a entregar isso bem mastigadinho, ó, a tendência de venda de Coca-Cola é essa hora aqui, então, lá na, mais cedo, você tem que vender suco, não Coca, sabe? Comecei a entender esses processos dentro da história, por quê? porque eu estava gerando muitos dados, e aí, eu comecei a criar outras formas de colocar input dentro da ferramenta, através do próprio sistema do cliente, onde eu abri um API, para poder ele me mandar os dados direto, ou então um voucher, ou um ticket, e a ideia era sempre criar um ambiente para o cliente, para que ele pudesse interagir, então todos os clientes daquele estabelecimento interagiam, aí, olha o que aconteceu, eu comecei a enxergar o rostinho de cada um deles, principalmente quando ele entrava no meu sistema pelo Facebook, eu conseguia ver a foto dele, entendeu? E aí, eu comecei a gerenciar pontos desses caras, e aí, na hora que eu estou gerenciando pontos e eu tenho o nome dessa galera, o que eu faço hoje? Se eu chegar em uma palestra, já aconteceu, eu chegava em uma palestra para poder fazer essa palestra aqui, aí eu falava assim, se vocês têm 50 segundos para me dizer quem são os seus cinco melhores clientes, mas você só tem 50 segundos para você ganhar cinco ingressos do Circo de Soleil, beleza? Beleza, mas calma aí, você, você, você não pode não, porque já estava usando minha plataforma, eu falei, não, pô, tu não pode não, porque o cara acessa aqui no celular, ele sabe rapidinho quem são as pessoas, por quê? Você concorda comigo que quem tem mais pontos é quem compra mais? Então, automaticamente o cara sabia. Aí, mais um pouquinho, o que a gente começou a perceber? Cara, existem níveis de clientes, clientes que compram mais e clientes que compram menos. Então, por que que na hora de mandar um e-mail marketing para esse cara, falando sobre as ofertas da empresa, ao invés de eu simplesmente mandar um e-mail genérico, falando a mesma coisa para todo mundo, por que que eu não chego e falo assim, cara, falando pelo nome do cara, que ele, tratando ele, por exemplo, o cara que compra 20 mil reais no ano no shopping e o cara que compra 5 mil reais, o cara que compra 20 mil reais, eu consigo tratar ele de uma forma melhor, não é? Só que sem sistema antes não dava. E então, eu comecei a segmentar esses clientes por níveis. E a grande ideia era o seguinte, ó, pensa na pizzaria, tá? Compra 10 e ganha uma, tá? Todo mundo pensou aí. Quem já viu essa coisa de compra 10 pizzas e ganha uma? Todo mundo já viu. Aí é o seguinte, o cara vai lá e faz um ciclo, ele compra 10 pizzas e ganha uma, fica feliz. Aí ele faz no máximo outro ciclo e no terceiro ele já não faz mais. Por quê? Porque como o prêmio não é variável, ele perde o interesse de jogar. Simplesmente é falar, vamos para outra pizzaria que eu já estou enjoado dessa, a ideia é essa. Agora, pensa comigo se eu falar assim, ó, você compra 10 e ganha uma, mas depois de 3 ciclos, você vira cliente prata. E o cliente prata compra 9 e ganha uma. Aí você, opa, calma aí, então eu sou diferenciado, vou tirar onda com meus amigos. Na hora que a gente for comprar, eu falo, não, eu sou prata lá, eu compro 8. Aí, se o cara pegar e falar desse jeito assim, ó, e o ouro, o que ele ganha? Ó, o ouro, ele compra 7 e ganha uma. Aí ele fala, pô, mas aí vai me dar prejuízo, porque, pensa aí, ó, se o bronze, se o bronze, ele compra 10 e ganha uma. Aí, por exemplo, se o prata ganha 9 e ganha uma, é, compra 9 e ganha uma. E o ouro, compra 8 e ganha uma, 8 pizzas e ganha uma, vai me dar prejuízo. Eu falei, cara, calma aí, a gente está falando de um usuário. Esse usuário, ele tem essa patente, tá? quantas vezes você vendeu 96 pizzas para um usuário em um ano? Aí a maioria deles não venderam. Então, eu provei para ele que esse tipo de abordagem é boa para ele também, é boa para o cliente, mas é excelente para ele. Então, dentro do sistema, a gente consegue gerenciar níveis. E mais ainda, a ideia dos Beds, que é aquele negócio de influência e pertencimento que eu falei. Por exemplo, se eu coloco aqui, o cara que compra muita batata frita, ele ganha um Beds de batata, onde a batata dele sempre vai vir com um ingrediente especial. Eu estou mostrando para o meu cliente que, cara, eu não só sei que você gosta de batata frita, como eu estou te dando um prêmio por você gostar de batata frita. E o cara fica feliz para caramba. E aí, galera, a ideia do nosso sistema é basicamente isso, é entregar um sistema em branco para o cliente falar, agora você vai gerenciar isso aqui. Agora você vai criar desafios, você vai chegar perto do seu cliente, você vai trocar ideia, mas num nível ali, sabendo qual é o nome dele, o que ele compra, como que ele compra. E isso deu um resultado muito legal, não só de relacionamento com o cliente dele, mas deu um resultado muito, muito grande em dados. Porque os dados, ele vai fazer com que você entenda exatamente porque que esse cliente deixou de comprar de você. Entendeu? E aí, é nessa hora que a gamificação começa a fazer sentido. Porque na hora que você coloca na ponta do lápis e fala, caraca, eu vendi mais porque eu tive mais recorrência. Eu vendi mais porque a pessoa, quando veio trocar o prêmio dela, ela comprou tal coisa a mais. E aí começa a perceber essas coisas. E isso faz com que o cara perceba, cara, agora não tenho mais só campanha para fazer. Agora, em vez de eu só falar assim, vou te dar 50% de desconto, eu vou, venha para comprar no dia das mães, eu falo assim, clientes do clube XX tem estacionamento grátis no dia das mães. Ou seja, você já está separando uma galera que com certeza vai vir só por conta desse benefício. Vocês conseguiram entender? Então, o que é legal, já partindo para o final aqui da minha apresentação. O que é legal, é que a gamificação, a gente consegue atingir todas as áreas do varejo, todas as áreas do... Vocês ouviram da educação, da saúde, não sei o que, não sei o que. Quem usa o Strava aqui ou qualquer outro aplicativo para correr e tal, você usa a gamificação para quê? Para você melhorar a sua saúde. Não é verdade? Então a gente usa para tudo. No meu caso, eu uso para melhorar a performance de equipe de vendas no varejo, as experiências de produtos. Por exemplo, tem cliente que ele tem o mix de produto dele tão fechado que ele não consegue colocar produtos novos. E aí, esse cliente está fazendo o quê? Ele fala assim para o fornecedor, manda os produtos de graça para mim, coloca no clube, eu vou dar como prêmio e vou ter um feedback depois do cliente. Se ele gostou, aí eu vou lá e coloco na minha prateleira. Ele começa a gamificar até o processo com o fornecedor dele. Vocês entenderam como é que é legal? Então a ideia de usar a gamificação é uma solução que tem benefício para o mercado inteiro. E aí, galera, só para falar para vocês os próximos passos, porque a gente ainda é um startup. Tudo isso está acontecendo enquanto eu estou falando com vocês aqui agora. Então, qual que é a ideia? Agora que terminou a aceleração, a gente conseguiu um investimento de 150 mil reais por 10% da empresa. não foi no Shark Tank, não, mas foi com investidores que olham para a empresa e falam de jeito assim, cara, é o seguinte, teu cliente está te pagando, você recebe para poder colocar a plataforma lá, mas eu gosto tanto disso daí que eu quero te dar dinheiro para eu poder participar de alguma forma. Aí tu começa a ganhar dinheiro não só pelo que o cliente está te pagando, mas com o mercado olhando para tu e falando, opa, calma aí, eu quero comprar só um pedacinho. Quanto que é? Sabe? Imagine para vocês, uma empresa tem um valuation de um milhão e meio em, cara, poucos meses, assim, começou agora, já tem um valuation desse. É por quê? Porque a gente percebeu o problema, a gente agiu em cima do problema, mesmo tendo uma agência com ego, todo dia, a gente desenha bonito e tal, cara, vira a mesa, começa de novo e faz o negócio rodar de uma forma diferente, que aí roda para o teu lado, em vez de estar rodando para longe de você. A ideia é essa. E aí, galera, a gente está trabalhando agora para poder entrar no marketplace da RD Station. A RD Station é uma plataforma de comunicação com clientes bem legal, que muitas empresas e-commerce e tal, eles usam para poder se relacionar. A gente está fazendo agora integração com a RD. A gente tem agora as próximas, as próximas passos que a gente vai fazer em trazer parceiros estratégicos, é alinhar com o meio de pagamento, para que esse meio de pagamento esteja dentro da plataforma, para se o cara pagar com aquele meio de pagamento, ele ganha pontos dobrados, ou ele também pontua em outro sistema de fidelidade e tal. A gente está indo atrás disso daqui agora. A gente está agora marcando reuniões com agentes sociais para poder aproximar, sabe aquela parada que a reserva fez de dar pratos de comida para quem comprava camisa e tal lá? Em vez de eu, você, por exemplo, vai contratar a minha empresa para eu poder entregar o aplicativo para você trabalhar. Em vez de você ir lá, negociar com essas empresas, eu vou ter uma série de empresas lá dentro que já querem fazer isso com você. Então, se você quiser fazer equalização de carbono, se você quiser dar prato de comida, se você quiser plantar árvores, tudo já vai estar dentro da plataforma para você só escolher e ter um argumento diferente com o seu cliente. Aí você viu que toda vez cai essa história de 50% de desconto, de data sazonal, estou toda hora caindo isso aí por terra. Por quê? Porque agora a gente está trazendo para o cliente diferenciais competitivos que vai fazer o cara vender. e aí é só quem usa que tem, porque o concorrente do lado não tem. E aí eu te pergunto, eu não sei se aqui em São Paulo é tão forte, mas quem não andou 200, 300 quilômetros, quilômetros não, metros a mais, 200, 300 metros a mais para ir naquele posto de gasolina onde você ganha pontos para trocar por ingresso do cinema e tal. Acontece, não acontece? Por que acontece? Por conta disso que eu estou falando para você. Tem um gatilho que só quem pode acionar é você. você aciona para o seu bem e a empresa que fornece o gatilho ela também se dá muito bem com isso. Bom, e aí tem mais dois passos interessantes que é, em novembro eu quero estar lá no congresso da RD Station lá em Floripa com o Stand, mostrando a nossa plataforma, mostrando como que ela é integrada com a RD e como que a gente pode fazer com que o cliente venda mais por usar a plataforma Gamefica.me. Outra coisa é, a gente vai lançar o nosso próprio meio de pagamento para que a gente tenha um meio de pagamento 100% gamificado e a gente pegue um bocado de tralha que a gente usa hoje de, ah, de o cara comprar, ter que ir para o computador dele, ou então ter um celularzinho no caixa e tal, todas essas coisas que startup faz para poder rodar e depois vai melhorando, mais para frente a gente vai ter o nosso próprio sistema de pagamento onde a gente vai conseguir fazer isso. Aí eu te falo, ainda tem dinheiro para ganhar? Tem, pô, não ganhamos nada ainda, tem muito dinheiro ainda para ganhar. Por quê? Olha só, isso daqui é o mercado de comércio varejista só de alimentação. No Brasil, 2 milhões, 297 lojas. Olha o mercadão aqui de alimentação. se eu tiver um ticket médio, se eu tiver um ticket médio, que é o ticket médio hoje da nossa plataforma que é de 147 reais para usar, no mercado, América Latina, é um mercado de 4.6 bi, no mercado de Brasil aqui 1.7 bi, se eu for só para o mercado de varejo bem pequenininho que é o mercado de shopping center e loja de shopping center, eu tenho um mercado de 180 milhões para poder atingir. Então isso dá resultado? Dá resultado. O que eu precisei fazer? Voltando, só rapidamente, eu precisei pegar o meu modelo de negócio que estava funcionando, parar com ele para poder falar, cara, isso daqui vai ruir daqui a pouquinho. Vou pensar em outro lado. E olha o que aconteceu. Enxerguei um mercado gigantesco que eu não enxergava antes. Então, galera, é isso. Se vocês quiserem, vou abrir para perguntas aqui agora, mas se vocês quiserem trocar ideia comigo, saber mais um pouquinho sobre a plataforma, a plataforma está chegando em São Paulo agora, a gente está em Brasília rodando lá, mas a plataforma está chegando em São Paulo. Se você quiser ser parceiro, quiser vender Gamefica-me, que é a nossa plataforma aqui em São Paulo, quiser ser um dos parceiros, você pode falar com a gente. Se você é programador, vendedor, é investidor, quiser trocar ideia, pode falar comigo. Tem um espaço aberto para todo mundo. e aqui bit.ly barra palestra do Ângelo tem mais informações e contato para vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Obrigado. Valeu. E não se esqueça de colocar lá se foi ruim ou se foi boa lá no aplicativo, tá? Quem tem pergunta aí? Boa noite. Oi? Boa noite. Deixa eu te perguntar. Você já tinha agência de marketing, né? Você fazia identidade visual e tudo mais para outras empresas. Se você fosse trazer esse conceito de gamificação para o Brasil, onde não é muito conhecido, ainda não é muito aderido aqui. Muito poucas empresas têm isso fixado aqui. Então, como que você abordaria esse assunto com um cliente que você não tem engajamento? Bom, hoje, o que a gente faz? Hoje, tudo vira fórmula de lançamento, né? Você já percebeu, né? Que é de você criar vídeos, ensinar um pouquinho e tal. Hoje, se você entrar no Gamefica.me TV, Gamefica.me TV no YouTube, tem um bocado de vídeo lá que ensina a mexer com a plataforma. Quando o cara entra lá, ele aprende de plataforma. Mas ele precisa aprender desses conceitos que eu passei rapidamente aqui para vocês. Então, o que a gente está preparando agora? Já tem até uns vídeos. De repente, se brincar, está até aberto no YouTube lá. A gente está montando um seminário de gamificação. E esse seminário vai ter vídeos curtinhos e a gente vai ficar distribuindo eles com o call to action para o cara ir entrando ali numa, vamos dizer assim, num bolo de interesse. E aí, a gente vai aprofundando num funil até esse cara falar, cara, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso comprar agora. A ideia é essa. Então, assim, a gente vai usar todo o processo de funil mesmo. de, eu tenho até uma palestra que eu falo sobre inbound marketing, a gente vai usar inbound marketing, que é você colocar a pessoa para poder ela rodar num funil para quando ela sair lá embaixo ser uma venda. Essa é a forma que a estratégia que a gente está tentando fazer agora. Porque, de fato, não é uma coisa que, se você fala gamificação, todo mundo entende. Mas depois de uma palestra dessa, abre um pouco a cabeça, não abre? É bem por aí. Entendi, obrigado. Valeu. Alguém mais? Oi, boa noite. Parabéns pela palestra. Valeu. Eu gostaria de saber se quando você trabalha a gamificação com o cliente, pensando, primeiro você pensa no cliente, na empresa e no cliente final da empresa. Quando o cliente final da empresa é a classe alta, por exemplo, gerentes, executivos, alguém de um nível social maior, o engajamento é o mesmo? Ou você repara alguma diferença? É interessante, porque se a gente estivesse falando isso em qualquer área diferente de varejo, diferente de loja, ambiente de loja, a gente poderia pensar que, ah, o cara já tem grana, o cara não vai querer fazer isso aqui. Velho, coloca um celular em cima da tua prateleira, um S9, sei lá, o último da Samsung é então um iPhone X e diz assim, ó, você só precisa preencher seu nome e seu e-mail e colocar aqui no cupom aqui. Velho, pode ser quem for, tem dinheiro, ele quer aquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque a ideia da gamificação, ela não passa por esses momentos de, ah, eu tenho grana. Não, é a competição. Tem gente que quer competir. Ela, ela sempre, cara, sabe o que acontece? Eu já vi, tá? Já vi. Duas pessoas, uma exibida e a outra mais humilde. Só que as duas da mesma classe social. Aí ela fala desse jeito assim, ah, tem um celular aqui, você só preenche e tal. Ah, não, quero não. Aí a amiga fala, oxe, eu quero. Ela, não, então eu quero também. Entendeu? Então assim, isso daí, isso aí tem a ver com a influência e pertencimento que eu falei ali. Então assim, quando a gente vai entrando para dentro da técnica e testando, porque uma das coisas mais legais que aconteceu com a gente lá no período de aceleração da ACE foi justamente pesquisa. A gente foi para o campo para poder fazer pesquisa. E uma das coisas que as pessoas falavam que mais odiavam, ó, pessoas de boas classes sociais, assim, que tem, que ganha aí seus 10, 15 mil reais por mês, falava assim, cara, eu não gosto de sistema de pontos porque eu nunca consigo ganhar nada. Então o cara esperava ganhar alguma coisa, concorda? Então assim, na pesquisa você começa a perceber, vai ter aquelas pessoas que vai, não, quero isso não, mas velho, coloca na frente para você ver, é muito legal isso daí. Você fala assim, ah não, mas as pessoas não gostam de preencher cadastro e tal, não vai dar certo esse negócio não. Coloca um carro que a pessoa vai ganhar para você ver, ela dá CPF, ela dá e-mail, ela dá onde ela mora, ela dá tudo, por quê? Porque ela está olhando para o carro, ela não está olhando para o caminho até o carro, entendeu? É muito louco isso. Eu tenho duas perguntas na verdade, a primeira é, antes você mostrou um livro sobre gamificação, eu queria saber se tu indica alguns outros materiais sobre isso, e a segunda é, eu queria saber se tu já trabalhou com algum público que não fosse, que não tivesse tanta afinidade com o digital, e como é que tu trabalhou isso em relação a gamificação? Então, na verdade, sempre quando a gente fala de digital, digital mesmo, nenhum público está tão inserido, a gente está dentro da Campus Party, mas nem todo mundo está tão inserido assim, então quando você fala que vai ter que pegar o celular e fazer, tem uma barreira, mas se você faz um negócio tão fácil como o Facebook, tão fácil como o WhatsApp, já, a vovó já vai participar, então a gente tem pessoas de tudo quanto é idade participando do negócio, então nessa questão de, de se está próximo ao digital ou não, depende da forma que você faz, e sobre a outra pergunta era, eu tenho uma amnésia, ah, tá, o que que eu vou te pedir? Tem muitos, tá, inclusive, é, Mauri em inglês, por quê? Porque agora que tem algumas coisas, né, mas você pegou ali, bit.ly barra palestra do Ângelo, manda no formulário, lá, e, e, e aqui também, ó, ali ó, meu Instagram, se você quiser anotar meu Instagram ali, me manda no Instagram também, que eu, eu dou aula na pós-graduação e, e meus alunos sempre me pedem literatura e eu sempre tô mandando uma listinha, então eu mando pra você, acho que você vai gostar, bem, bem bacana. Alguém mais? Eu queria só complementar o negócio que ele falou disso da classe social, teve um estudo que foi feito em Harvard, que um professor de administração, inclusive, o custo da faculdade de Harvard é muito caro, né, são pessoas de classe social alta, e era um leilão de 20 dólares, você só podia subir o lance em 1 dólar, foram 100 leilões feitos, só 3 acabaram em menos de 20 dólares, e, teve um, que o cara pagou 347 dólares pra pegar a nota de 20 e ganhar do amigo dele. cara, tu tem a mãe de me mandar isso? Tu ouviu no livro? Cara, eu vou procurar isso. Olha aí, um leilão de 20 dólares e alguém pagando 300 pau, hã? Peraí, coloca o microfone lá pra ele lá. Agora ele contou a história, é o livro A Linguagem Secreta do Dinheiro. A Linguagem Secreta do Dinheiro tá nele? Tem essas histórias e muitas outras, é bem interessante, e tá no livro essa história aí. Cara, incrível, muito legal, muito legal mesmo. Muito boa, muito boa. A Linguagem Secreta do Dinheiro, eu vou ver. Porque, cara, você vê, a competição, principalmente aqui, tem muita gente competitiva, então, assim, o cara, ele não mede esforço pra ou malhar da cara do outro amigo, ou é só de vencer e falar, pô, venci, sabe? É muito legal isso daí. Eu tenho visto que, eu tô me divertindo trabalhando com essa história, entendeu? Então, assim, se vocês quiserem começar a trocar ideia, a gente pode montar um grupo e falar mais a respeito disso, porque eu acho muito legal não somente criar coisas voltadas pra mim, pro meu negócio, pra minha área, mas discutir temas sobre, porque é fera demais, cara. Eu faço isso com meus filhos em casa, e dá certo pra caramba. Montei um trelo, e aí, os moleques têm que chegar da escola e preencher trelo, velho. Então, assim, isso, mas tem competição, senão o cara não faz, entendeu? Então, é bem legal. Mais alguma pergunta? Então, valeu galera, obrigado mesmo. Aplausos. Obrigada.